Fala pessoal que acompanha o canal, eu cheguei agora no trabalho, estou cansado de tal, mas quero ver aqui o vídeo do lançamento do... Bom, quero ver aqui com vocês o... Quero ver agora, vou ver agora o vídeo da revelação do Battlefield V e quero ver como é que está o jogo, ver qual é a minha reação, sei lá, estou otimista e ao mesmo tempo é meio atrás esses negócios aí. Vamos ver qual é que é do jogo aqui, se o jogo está bom, se o jogo não está bom, vou pôr para rodar aqui e vamos ver que impressão que eu vou ter do jogo. Espero que seja das melhores, espero mesmo. Aqui não pode interagir, vamos lá. Aqui não é interessante essa temática, eu não sei. Parece uma cutscene né, quero ver o game tudo. Não sei lá, não sei se é porque no tempo de ganho videogame a gente fica meio descrente de algumas coisas né. Mostra tudo muito maravilhoso. O BF1 não fugiu muito do que mostraram né, tem até um vídeo aí que eu falei que não estava aquele absurdo e que não ia ser aquele absurdo lá do... da revelação. Mas não ficou feio não, ficou muito bom, bem próximo mesmo. É isso aí né. E o negócio está... Ah, está bonito. Eu quero ver o game play. Porque agora para você gastar dinheiro com o jogo é complicado, a gente tem que saber entrar e investir. Opa, já ganhou o jogo isso. Tá bonito. Se for isso aí... Agora vamos ver se isso aí vai rodar nos videogames normais né. Se isso aí vai rodar com essa mesma qualidade no Xbox One normal, no Xbox One S, no PS4... Ou se a gente vai ser obrigado a ter todos os frames, os quadros de animação, física... Tem que pegar um Xbox One S ou então um PS4 Pro né. Desculpa, eu estou cansadão. Olá, velho amigo. A primeira vista está show de bola. Me agradou. Não está nada assim que não seja da realidade não. No princípio está bom sim. Por enquanto é a prova né. Vamos ver quando lançar aí o jogo aí. Lembrando... Dia 10. Vou estar acompanhando aqui a... A conferência aqui da... Da... Vou usar aqui... Conferência da Microsoft. E... Vamos ver né. O que vai estar lá passando. É o único que eu vou poder acompanhar. Porque eu vou estar trabalhando nas outras datas né. Vai acompanhar tanto da Sony, Nintendo... É... Das desenvolvedoras. Mas infelizmente não vai estar. Então ó. Um vídeo rapidinho aí só para... Creencher o canal. E... Está aí o que eu achei do jogo. Bom. Bom. Pelo menos por enquanto. Se alguém tiver alguma sugestão também de dica aí. Queira ver no canal. Por favor. Só pedir. Que a gente queira que faça um... Refaça um tutorial. Entendeu. É... Eu tento fazer o tutorial o mais simples possível. Tirando aquele lá das conexões. Que aquele não tem jeito. Tem que fazer uma coisa explicando tudo. Né. Então... Teve até um comentário lá do... De um rapaz. Eu não sei se ele é inscrito no canal. Ou se ele só passou lá. É... Ah. Muito complicado. Não sei lá o que. Aí eu... Sei lá. Eu... Eu entendo. Só que eu vou falar uma coisa. É... Que é fácil. Não faça esse tipo de conexão. Né. A conexão foi justamente para explicar. Quando você tem dois roteadores. Um que fornece sinal de internet. E um outro que você está ligando nesse primeiro. Né. Foi só para isso. Então se você não quer essa complicação. Tem apenas um. Essa é a lógica que eu vou falar daquele vídeo. Mas se o pessoal tiver alguma crítica. Alguma coisa. E quiser um outro... Um outro tutorial. Ou que refaça alguma coisa voltada apenas para um parâmetro. É só falar que a gente faz, tá? Então... Valeu. Até... Se ver nos gameplays da vida. Valeu pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.